Oi gente, hoje vou fazer um falando de alguém da minha sala, vou fala da Maisa, ela chegou a pouco tempo, ela já é minha amiga, ela tem cabelo curto e liso, ela tem a pele parda, no começo tinha vergonha de falar com ela, já que eu sou meio tímida, mas eu criei coragem e fui perguntar se ela queria ser minha amiga e da Márcia, ela aceitou eu e a Márcia ficamos muito felizes depois disso no se aproximarmos dela e ela muito engraçado, quando uns dos meus amigos lacrava para Márcia eu e a Maisa nos riam muito, ela não tem a farda ainda então ela vai de uma blusa branca ou do Brasil, os cabelo dela é preto e tem olhos castanhos escuro, em vez enquanto ela ia na minha mesa para perguntar qual era a questão ou página, quando ela trazia merenda eu e Márcia perguntavam se ela podia dar um pouco a ela dar às vezes, então só às vezes ela dava. Então teve um dia que sua amiga do outro colégio deu uma carta para ela escrito eu amo você depois que a Márcia viu ela rasgou a carta, quando vi fiquei surpresa com o que a Márcia fez e vi a Maisa abaixando sua cabeça como se tivesse triste. Ela tem 11 anos de idade. Ela tem 11 anos de idade. Ela gosta de usar calça. Rasgada. E tênis. Ela é muito boa comigo e Marcia. E foi isso. Quero ir parte 2. Tchau.